Bom, conforme eu disse para vocês, eu estou então agora, vou fazer uma versão 2 dessa aplicação aqui que eu tinha feito em um vídeo anterior. Quem ainda não viu, confere o link aí. Eu já apresentei uma primeira proposta de solução e agora eu vou mexer um pouco nessa solução aqui, mostrando maneiras que poderiam ser otimizadas e outras versões mais simples. Tudo bem? Olha só, aqui primeiro eu vou começar aqui com um operador ternário. Aí eu pergunto, G carro é menor do que 2? Se sim, eu vou colocar aqui o G carro e vou pedir para ele atribuir o resultado desse operador ternário. Então o que ele vai fazer aqui? Então se K for menor do que 2, ele vai retornar o G carro mais 1 e guardar aqui. Caso contrário, eu vou retornar o número 0 e vou guardar aqui. Essa parte aqui, ela está bem otimizadinha, então eu poderia até mesmo nem mexer com ela aqui. Então eu poderia terminar essa solução dessa forma. Mas uma solução um pouco mais simplista, caso alguém ainda não tivesse conhecimento, ainda inseguro, sobre o uso aqui de um vetor de objetos, não tem problema algum. O que a gente poderia fazer é comentar tudo isso aqui. Tudo bem? E a gente continuar com essa estrutura aqui, porém aqui embaixo, a gente faria uma pequena alteração. Eu poderia fazer, se o meu G carro for igual a 0, o que eu estou fazendo? Estou me referindo ao Civic. Nesse caso, eu poderia pegar tudo isso aqui, colocar aqui dentro de uma maneira bem mais simples e bem menos otimizada. A imagem, então, aqui seria, não tem mais essa estrutura aqui, ficaria literalmente quem? O civic.jpg, entendeu? O nome ficaria quem? Exatamente o civic, vou colocar aqui civic. Está vendo que eu não estou nem usando essa estrutura que eu criei aqui de vetor de objetos? Mas eu poderia fazer isso aqui. Esse aqui seria o 140 cv, esse aqui poderia ser, poderia não, seria o tempo, e esse aqui seria o consumo. Esse aqui seria o consumo. Então, se o carro for 0, estou fazendo referência ao Civic. Se não, se o G carro for igual a 1, estou me referindo ao Corolla. Corolla é com L, né? Corolla. Aí, o que eu faço? Pego tudo isso aqui e vou substituir aqui. Entenderam? Só que aqui no lugar do civic é o Corolla. Aqui seria quem? Corolla, vou pegar essas informações do Corolla. E aqui eu vou pegar a potência de 155 cv. Tudo bem? E aqui eu vou colocar 3 anos, que não muda, e aqui não foi informado. Está vendo? Olha só o tanto de código-fonte que a gente teve que fazer, ou está fazendo, para resolver esse mesmo problema, que poderia ser feito de uma forma bem mais otimizada. Está bom? Mas tudo bem, vamos lá? Vamos ver outra opção aqui. Então, nós temos agora o Focus. Aqui é Focus, né, pessoal? Aqui é 172 cv. Olha que legal. Aqui é 5 anos. E por último, 8,5 km por litro. 8,5 km por litro, tá bom? Então, olha só. Essa estrutura eu nem teria. Até eu vou apagá-la, ó. Para não encher o nosso código aqui, ó. Tá bom? Então, eu começaria com o G-Carro. Aí eu verifico e tal. Se for zero, ele coloca as informações desse carro, e assim sucessivamente. E aqui embaixo, a gente apagaria tudo isso, ó. Essa é uma versão bem mais simples. Depois do 17 timeout, eu espero dois segundos para chamar o trocarinfo de novo. Vamos ver se funciona? Vou dar um F5, vou atualizar, tá? Tá lá, Corolla, Focus, Civic, e assim sucessivamente. Tudo bem? Olha só, uma forma de não usar a variável aqui, global, poderia começar com o número zero aqui, ó. Aí eu troco isso aqui. Eu tenho essa variável minha aqui, então, que seria o número do carro. Começaria com zero. Aí eu perguntaria aqui, ó. Número do carro é menor do que 2? É, se for menor do que 2, o que eu faço? Incremento, vai para 1 e armazeno aqui. Se não, vai para zero e guardo aqui. Aí, quando eu chegar aqui no final, que eu for chamar o setTimeout, o setTimeout funciona assim. Eu tenho dois parâmetros por default, que é o nome da função, e quanto tempo depois eu vou chamar aquela função. Se eu quiser passar um parâmetro aqui para a função, porque eu estou com trocar carro. Aí, quando eu chamar de novo a função trocar carro, eu quero mandar para ela o valor do número do carro atualizado. Eu não faço isso aqui. A sintaxe incorreta é essa aqui, ó. Ou seja, dá uma coceirinha, né, para eu poder chamar trocarinfo e passar aqui o parâmetro. Mas não é assim. Como é que a gente passa parâmetro o setTimeout ou setInterval? A gente vem aqui no final e coloca, então, a variável, o parâmetro que a gente quer passar para ela. Tá bom? Então, eu vou salvar aqui. E agora eu vou vir aqui e vou atualizar isso aqui. Tá? Eu tenho lá... Opa! Não trocou. Deixa eu ver o que está acontecendo. Trocarinfo. O número do carro é zero. Se for zero, ele faz isso. Deixa eu ver se eu não fiz nada de errado. Abri e fechei. Abri e fechei. Se está fazendo, eu vou chamar trocarinfo. Depois de dois segundos, chama o número do carro. Bom, vamos dar uma olhada aqui no F12 e ver se tem algum erro aqui, ó. GK is not defined. Cadê o GK? Na linha 29. Linha 29? Ah, pô! Eu não tenho isso aqui mais, ó. Tá bom? Agora eu salvo isso aqui e tá lá. Tá funcionando. Vou atualizar isso aqui, ó. Beleza? Então, tem o Corolla, tem o Focus, tem o Civic. Então, essa aqui seria uma solução 2, bem mais simples, sem uso de estruturas mais avançadas, com um vetor de objetos, pra gente poder modificar isso aqui. Agora, imagina se eu tivesse 15 carros. Será que faz sentido? Parece sentido eu fazer esse tanto de else if, else if, else if, else if? Enquanto que aquela outra solução, ela já resolveria o nosso problema de uma maneira mais otimizada, que eu não tivesse que estender nada do código. Teria apenas que atualizar aquelas informações do vetor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um abraço. Até mais.